Olha lá, Alissa, pega a torna. Ih, Joãozinho, você vai sair daqui com um docinho, meu amor. 360, né? Sem som, será doce. Representa. Vai, 360. Isso, Alissa. Vamos começar bem esse negócio. E agora você diz, então, que eu te quero. Quando eu passo no camarão. Olá, comemorem bem, meninas. Primeiro ponto de vocês. Vai ter volta. Vai ter volta? Isso é vingança? Meu Deus, vocês estão que tão... Vamos lá, pronto.